Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Singa! Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos Está no ar mais um Rodrigo Show E o programa de hoje está do jeitinho que muita gente gosta E do jeitinho que muita gente não gosta também Porque temos My Closet em Detalhes para falar dos meus acessórios Olha esse anel, por exemplo, que eu estou usando hoje Olha isso Vocês estão vendo? Pois é, hoje tem My Closet em Detalhes Hoje também é dia internacional do abraço Receba com todo carinho meu abraço Bem apertado Você que já de repente até me encontrou por aí Já me deu um abraço Mas você que nunca me encontrou Receba meu abraço Vocês gostaram do meu look de hoje? Eu quando eu gosto muito da roupa Eu uso duas vezes no ano Porque geralmente eu não repito de roupa durante o ano Essa eu já usei esse ano E estou usando de novo essa peça aqui de baixo Porque eu gostei tanto dela Ela é toda de paite Minha cara Então, antes que alguém fale Nossa, ele está repetindo Já estou contando aqui Estou repetindo mesmo Olha, no programa de hoje, como eu já falei Temos My Closet em Detalhes Vamos falar dos acessórios E eu vou mostrar para vocês como é que eu cuido Como é que eu guardo Vou mostrar assim, olha Em detalhes mesmo O ângulo fechado nos acessórios É um SMR Eu sei que muita gente adora Tem gente que fala Ah, eu boto seus vídeos para dormir Só voz é boa Os barulhinhos que faz no vídeo é bom Vai entender, né? Estão ansiosos para o programa de hoje? Eu também Então roda a nossa vinheta Porque o Rodrigo Show está no ar Próxima estação Black Station Anion Gabão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, vamos ao que interessa. Bom, antes de a gente ir lá pro My Closet, eu mostrar pra vocês os meus acessórios em detalhes. Quero falar também em detalhes pra vocês da caneca do Rodrigo Show. Você já tem a caneca? Ainda não? Então peça a sua já lá na lojinha, no arroba programa Rodrigo Show, que é a nossa lojinha lá no Instagram. Olha que bonita a nossa caneca, gente. Temos em louça, que é essa daqui, ó. Tá vendo o barulhinho? Louça. E temos ela em polímero, que é o plástico. Pra você que não quer gastar tanto, essa custa R$29,90. E essa custa R$39,90. Então peça já a sua caneca lá no arroba programa Rodrigo Show. Agora tem também o almanac. O almanac dos meus 20 anos, que até outubro ainda é 20 anos, tá? Então o diário de Rodrigo Apresentador 20 anos, 52 páginas de foto, de toda a minha trajetória, momentos incríveis, inacreditáveis. E aqui temos o postal. Olha que lindo. Aliás, ainda bem que tem foto de tudo, né? Eu tenho como provar. Mas nem eu acredito às vezes. Bom, e tem aqui o postal, gente. Esse é o novo postal, que também é a foto da capa de um dos novos cadernos que a gente lançou. E é isso. Então peça já os seus produtinhos lá na nossa lojinha, no arroba programa Rodrigo Show, no Instagram, tá? E vai com dedicatório, vai com tudo pra você. Agora sim, bora lá pro My Closet em detalhes. Vou mostrar pra vocês os meus acessórios. Colar, hoje eu tô com um colar aqui, ó. Olha lá. Colares. Eu só não tenho brinco, não uso brinco. Mas anel, pulseira. E ainda vou fazer o meu top 10 das bijus que eu mais gosto. Ah, gente. Bora lá? Pode rodar que eu vou ver junto com vocês. Oi, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no My Closet em detalhes. Hoje eu quis gravar aqui na mesa de casa, porque pra espalhar essas bijus todas, só na mesa mesmo, aqui é a mesa redonda da sala. Gente, hoje vamos falar sobre acessórios. Essa aqui é uma paixão minha e eu tenho certeza de muitas de vocês e muitos de vocês que me assistem. Principalmente quando a gente trabalha, assim, né? Com essa coisa de aparecer toda semana. Que a gente, que tem onde ir com os acessórios. A gente compra muito acessório, a gente gosta muito de acessório. E hoje eu vou mostrar aqui em detalhes pra vocês como eu guardo. Vocês estão vendo essas caixas? Esse saquinho? Tudo onde eu guardo os meus acessórios. E eu tenho acessório aqui de anos, anos, assim, desde que praticamente eu comecei a aparecer na internet e tal, que eu compro os acessórios e tenho acessórios daquela época, sim. E vou mostrar tudo pra vocês. Bom, deixa eu começar por aqui, olha só. Porque eu adoro, adoro caixas. Amo, amo. Eu sou apaixonado. Eu tenho, aliás, no closet eu tenho mais onde eu guardo chapéus, onde eu guardo acessórios que eu não uso muito. Por exemplo, acessórios carnavalescos, digamos assim, como máscaras, chapéus, coisas do tipo. E tenho essas caixas aqui de biju. Bom, eu tenho muitas caixas e cada uma delas tem um significado. Cada uma delas é para um tipo de coisa. Como essas caixas de óculos, por exemplo, adoro usá-las pra guardar pulseiras. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês tudo no close mesmo. Agora, essa caixa branca aqui, de lona, é uma caixa que eu comprei na Tokstok. Eu não sei se na cidade de vocês tem a Tokstok, mas aqui tem. E aí, eu comprei essa caixa lá e essa é uma caixa que tudo que tá aqui dentro vai pra minha viagem. Por exemplo, quando eu viajo, eu levo essa caixa aqui, assim. Eu pego do closet e coloco ela na mala. Porque aqui tem acessórios médios, pequenos, grandes, com muito brilho, com pouco brilho. As minhas preferidas, aquilo que vai ser fácil de trocar. Por exemplo, pulseira que tem fecho, eu já não consigo usar sozinho. Eu preciso de alguém pra fechar. Então, aqui estão os mais práticos, enfim. E lógico, os que eu mais gosto estão aqui também. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês no close, todas elas abertas. E depois, eu ainda vou fazer um top 10. Será que eu tenho só 10 peças que eu gosto mais? Duvido. Bora lá? Aqui, tem misturado anel, pulseiras e colares. Algumas coisas novas, como essa pulseira aqui, por exemplo. Eu ainda não usei, tá? Então, eu vou usá-la ela em qualquer momento. Usá-la ela é boa, né? É o português da pessoa. E aqui tem alguns colares novos, alguns até que eu já usei. Aqui na segunda bandeja, tem essa gola, que eu usei muito em meados de 2019, 2020. Usei no programa, usei pra fazer externas. Tem alguns maxis colares. Esse colar aqui é um bem conhecido de vocês. É um colar que eu usei na vinheta de 2021? 2021. Exato. Esse é um colar que eu amo, gente. Parece que ele tá velho, né? Mas não é não. Ele tem essa cor, realmente. Um couro... Um couro, não. Um ouro envelhecido. Aqui tem algumas cores. Esse aqui eu ganhei de presente da Rita Cadillac. Adoro. Acho lindo. Tem gargantilha. Tem pulseira. Tem esse crucifixo lindíssimo, que eu amo de Madre Pérolas. Olha que lindo. Tem couro. Esse sim é de couro. Ó. E esse aqui, é... Eu comprei no marrom e no preto. Numa loja que tem lá em São Paulo, que eu adoro de bijuteria. Acho lindíssimas as coisas de lá. Mais maxis colares. Aqui tem esses de couro e acrílico, plástico, que eu uso mais no verão. Né? Esse que é um que eu comprei, vocês viram eu comprar nas minhas férias de inverno. E até hoje não consegui usar, mas ainda vou usar. Nessa bandeja aqui, muitos anéis. Até são anéis que ou eu não uso mais, ou eu dei um tempo, enjoei, ou é que eu uso menos. Como esses, por exemplo, que até o ano passado eu estava usando muito. Muito, muito, muito. Só que aí começaram a cair as pedrinhas. E eu, como sou muito perfeccionista, eu já não quero mais usar quando caem as pedrinhas. Nessa bandeja aqui, tem mais maxis colares. Que são colares grandes, assim. Esse é bem verão, né? Uma coisa com couro. Enfim, eu acho ele lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo esse colar aqui. Do tipo desse aqui também. Olha, tá vendo? Olha que lindo. Todo na pedraria, todo no strass. Como esse que eu já usei esse ano no programa, inclusive. Olha, tá vendo? Não, é que eu queria muito poder mostrar pra vocês, realmente, em detalhes, que ele é todo bordado. Olha isso. Com as miçanguinhas e as pedrarias. E eu gosto muito desses colares grandes, assim. Nessa bandeja aqui, tem pulseiras, como vocês podem ver. Eu misturo tudo, gente. Tem coisas de cabeça. Tem anel também. A maioria aqui é anel e também pulseira. Esse estojinho aqui é só para este colar. Gente, eu guardo esse colar, assim, a sete chaves. Que é um colar que eu amo. Usei muito na época de Rodrigo Xuxa. Porque é um colar que a Xuxa tem igual. Então, eu cuido muito desse colar. Eu adoro ele. Por isso que ele fica sozinho nessa caixa, só dele. Adoro. Então, assim. Vocês já sabem, mais ou menos, o que vem por aí no meu top 10, né? Essa caixa aqui é aquela que eu falei pra vocês das minhas preferidas. Isso aqui viaja comigo pra cima e pra baixo. Toda a gravação do Rodrigo Xuxa, ela tá ali de stand-by. Ela tá ali no cantinho pra eu trocar de acessório. Pra eu colocar um acessório. Porque tudo que eu quero, que eu preciso o tempo todo, está aqui. Que são os meus anéis preferidos. Esse, por exemplo, é um que vocês me veem usando sempre. Não tá focando, né? Uso sempre. Esse, por exemplo, é o outro que eu uso direto. Esse anel. E aqui tem broches. Aqui tem anéis pequenos. Alguns que eu já usei, outros que eu não usei ainda. Esse aqui, ganhei de presente do meu amigo Alan, lá de São Paulo. Eu ganhei de presente de aniversário. Eu acho lindo esse anel e tô sempre usando ele. De vez em quando eu uso. Então, aqui tentou... Esse é uma das primeiras peças que eu comprei quando eu fui a São Paulo a primeira vez. Ele é um crucifixo todo em zircônia. Tanto que a ferragem dele tá perfeita ainda. Isso tem mais de 10 anos, com certeza. Muito mais de 10 anos. Eu guardo as pulseiras. Tem muitas pulseiras aqui. Essas de acrílico mesmo. Eu já usei muito. Você já deve ter me visto usando muito. Desde a época de Rodrigo Xuxa, inclusive. Essa de Madre Pérola é lindíssima. É a pulseira que a Rita Cadillac usou na entrevista que ela me deu na casa dela. E no final da entrevista, ela me deu essa pulseira de presente. Nesse gaveteiro, são duas gavetas. E aqui eu uso pra guardar só os colares de verão. Os que eu uso no verão. Que é de acrílico, de madeira, de cordão. Enfim. Aqui, só os colares que eu uso pouco. Nessa bandeja aqui, que pertence àquela caixa lá. Ela vai ainda ali em cima e daí fecha o balzinho. Tá vendo? Eu guardo também colares de pérola, broches. Esse colar que eu já usei muito, esse dourado aqui. Esse também, que é bem verão. Esse eu comprei na Praia de Pipa. Bem artesanal, bem verão. Eu comprei na Praia de Pipa quando eu fui lá em 2019. Bom, vocês estão vendo agora todas elas aqui espalhadas na mesa. E aqui tem história, viu gente? Tem muita história. Quando eu falo pra vocês, por exemplo, eu vou fazer um top 10 das minhas preferidas. É quase uma coisa impossível. Porque tudo que eu tenho aqui, é porque eu gosto. Porque quando eu não gosto, é uma peça que realmente eu achei que não combinou com nada do que eu tenho. Ou quando é alguma coisa, por exemplo, que não é o meu estilo, eu já vendo, já passo pra frente, já troco, já, entendeu? Já mando pro brechó, porque eu sou desse. Eu reciclo as minhas coisas, né? Aliás, quando eu falo de brechós aqui, as pessoas me criticam muito. Mas eu adoraria até falar hoje, aproveitar o momento, pra falar que se não fossem as pessoas que fazem a reciclagem nas ruas, que catam papelão, latinha e tal. E se não fossem os brechós também, o mundo estaria muito mais poluído, gente. Então, existem duas coisas que a gente precisa valorizar nessa vida. Tirar o chapéu e dar os parabéns sempre pros catadores e pras pessoas que têm brechó. Porque já não tem mais onde pôr roupa no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas jogam fora na calçada, assim, tipo, deixam na calçada móveis, roupas, enfim. E são sacos e sacos de roupas. Nos Estados Unidos, existem galpões imensos, assim, muito grandes, realmente, de roupas usadas que não, sabe? Tipo, e tá lá. Quer dizer, e se não houvesse os brechós, né? Que reciclam roupas e tal? Então, a gente tem que realmente valorizar e não criticar. Não é verdade? Bom, voltando aqui pros meus acessórios. Olha, essa bandeja aqui que eu falei pra vocês, vocês estão vendo? Não é uma bandeja, ali é um baú, é uma maleta. Tá vendo? Essa maleta tem mais essa parte aqui. Olha, essa parte aqui também pertence a essa maleta. Ou seja, ela vai aqui em cima. Então, são dois andares. E aqui, até eu costumo guardar coisas que, por exemplo, eu não uso tanto. Porque é uma maleta mais difícil de estar abrindo e tal. Ó, tá vendo? Encaixa direitinho aqui e fecha. E aqui eu tenho colares. Tenho pulseiras como esse, por exemplo, maravilhoso. Esse é um velho conhecido de vocês, né? Gente, o que eu já usei esse aqui, mas não tá no gibis o tanto que eu já usei. Temos aqui broches da Chanel, que eu amo. Lembra que eu usava muito esses broches da Chanel? Pois é. Não estou mais usando. Tá bem raro de usar. Hoje eu tô com um broche aqui bem discreto. Que é uma flor. É um broche de flor. Que tá super em alta também, viu? Então, os broches da Chanel eu dei um tempo. Não tô mais usando. Mas vou usá-los. Esse é um lindíssimo que eu gosto. Todo de corda. Ele parece até um capim dourado, mas não é. Na 25 de março, tem uma loja chamada Le Charme. E esse é de lá. Ele é um colar de franjas. Ele é muito pesado. Ele é uma ferragem pesada mesmo. Ele não é um colar muito confortável de usar. Mas esse eu comprei na Le Charme. E lá, as bijus não são baratinhas, assim. Não é como nas outras lojas da 25. No entanto, é um colar que eu tenho quase 10 anos ou mais, por aí. E olha, já usei muito. Nayara, tem um sol batendo aqui que eu não sei de onde é. Será que é lá de cima? Não tá bom. Aí, eu tenho, assim, uma pilha de bandejas desse tamanho aqui. Uma tem tampa, outras não. E tem duas grandes dessa que tem tampa também. E aqui, eu guardo, por exemplo, anéis como esse gigantesco que eu adoro. Já usei muito. Inclusive, hoje em dia não se faz mais anéis como esse. Olha lá o sol no meu rosto. Vamos ter problema com isso, né? Ei, sol. Vê se me esquece. Olha lá. E aí, esse colar aqui, por exemplo, que eu amo de paixão. Ele é todo de strass. Ele é todo de strass. Ele é lindíssimo. Usei muito no ano passado. Os elos, as argolas dele. Pera aí, é do lado de cá. Pronto. Agora tá certo. E eu adoro, gente. Ele é todo, todo, todo cravejadinho de strass. E eu usei muito. Só que esses strass, eles puxam os pelinhos do pescoço. Já vou avisando, viu? Se você quiser comprar um igual. Esse aqui, era um cinto. Era um cinto. E eu fiz ele de colar. Eu não sei. Eu acho que ele combina mais com o colar. Gosto muito. Bom, e hoje eu tô aqui com esse anel. Até um anel que eu gosto muito. Eu usei na estreia do programa Rodrigo Show. É um anel que eu ganhei de presente da minha amiga Graça. Uma socialite riquíssima. E maravilhosa aqui de Balneário Camboriú. Eu fui numa festa na casa dela. E eu disse, gente, esse anel, que coisa linda. Parece muito um que a Hebe usava. E aí ela me deu de presente. Tirou do dedo e me deu de presente. É uma bijuteria, obviamente. E eu acho lindo. E eu adoro. E eu usei ele na estreia do Rodrigo Show também. Enfim. Bom, vamos montar de novo as caixinhas. Que eu quero mostrar pra vocês agora. O meu top 10. Gente, tem muita coisa nas minhas caixas. Vocês viram, né? Eu quero mostrar pra vocês o meu top 10. Eu acho que é uma coisa que vai ser, assim, humanamente impossível de fazer só 10 acessórios. Porque eu tenho muito mais de 10 que eu gosto, né? Muito mais. Eu tenho as minhas preferidas. Isso eu tenho. Bom, só na caixinha branca aqui, são os meus preferidos mesmo. Aquele que eu salvaria, assim, de um incêndio, sabe? Enfim. Aqui e aqui tá... As tampas estão pra lá. Mas é isso. Aí a gente vai fechando assim, ó. Porque eu quero mostrar. Porque eu já deixei, assim, meio que separadinho algumas coisas que eu gosto. Pra mostrar pra vocês. Então, bora lá? No hall das minhas preferidas, eu vou deixar essa pulseira. Essa pulseira eu dei um tempo nela de usar. Ela é toda de pedras, pedrarias. O metal é nobre também. Acho que deve ter algum banho. Eu deixei de usar porque ela é verde e amarelo. Eu peguei um trauma de verde e amarelo. De verde e amarelo por conta das últimas eleições. Mas, assim, eu amo essa pulseira. Eu acho ela lindíssima. Ela tem cara de gente rica. Aí, esse colar, gente. Esse colar aqui, como eu falei, é um colar que eu usei muito na minha era Rodrigo Xuxa. Porque é um colar que a Xuxa tem. Inclusive, ela usou recentemente pra gravar esse novo filme dela. Ela tava com esse colar também. Gosto muito desse crucifixo. Ele é imenso. Eu usei em vários shows que eu fiz. Usei, enfim, programas de TV que eu fui. Eu gosto muito, muito desse colar aqui. Então, ele fica nesse hall dos meus preferidos. Os meus preferidos estão aqui. Bom, deixa eu mostrar pra vocês as pulseiras que eu gosto. Que ficam umas por cima das outras. Que, como eu falei, quando eu viajo, eu levo. Então, eu dou uma entulhada mesmo na caixa. Amo essa pulseira aqui. Toda em metal. Amo essa. Ela é muito cara de joia. Adoro. Adoro essa pulseira. O acabamento. Cada elo dela é com strass. As fechaduras dela é lindíssima. E eu adoro. Amo essa pulseira. Como amo essa daqui também. Com o mesmo estilo de fechadura. Que eu adoro. Que parece uma boia, né? Amo, amo. Ela é lindíssima. Amo essa pulseira aqui. Acho que até foi a que eu usei no programa da semana passada. Ela é toda de strass. Cravejadíssima de strass vermelho. O que parece muito rubis, né? Imita muito rubi. Mas não é de rubi. Bom, deixa eu vir mais pra trás pra vocês irem vendo aqui os meus preferidos, né? Bom. Aqui tem outra pulseira linda. O metal muito nobre. E ela, além de tudo, ela tem couro entrelaçado nela. Essa é outra pulseira que eu amo. Ela tem todos os elementos dos signos fogo, terra, ar e água. E ela é de couro. E eu já mergulhei com ela no mar. Porque até as fechadurinhas dela tudo, continua tudo impecável. Essa pulseira, eu adoro. Essa pulseira aqui. Eu usei ela, inclusive, nas fotos que eu fiz pra matéria da revista Quem. Né? No ano passado. E eu acho ela muito linda. E eu amo ela de paixão. Esse colarzinho, eu tô usando ele super. Tô usando ele muito. E vocês já devem ter me visto muito com ele. Uso pra sair, uso pra gravar. Ele é muito, muito, muito lindo. Vamos afastando. Ó. Vocês estão vendo? Eu acho que nem dá pra ver direito os detalhes dele, né? Mas ele é todo cravejadinho. E eu adoro. Eu acho ele lindo. Esse era da Vivara, se eu não me engano. De uma coleção. Pedras brasileiras. Alguma coisa assim. É. Pedras do Brasil. Ou as brasileiras. Eu não lembro direito a coleção da Vivara. Era alguma coisa assim. É. E gosto muito. Muito, 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 muito desse... Desse colar aqui. É um crucifixo que eu tenho também já há muitos anos. Se eu não me engano, era da Vivara. Gente, eu não vou lembrar direito. Esse anel, gente... Vocês já me viram muito com ele. Ele é um anel bordado. Isso aqui é tudo bordado. É tudo no tecido. E eu amo ele. Uso de vez em quando no programa. Eu acho que ele contrasta super bem com as minhas roupas. Com o microfone. Gosto muito. Bom, aqui tem anelzinhos que eu nem cheguei a usar. Desses pequenininhos assim. E eu tô esperando a ocasião certa pra usar. Esse coração eu acho lindíssimo. Uso pra caramba. Eu comprei dois. Eu comprei ele no rosa e assim branco. O rosa eu dei de presente pra Mara Maravilha. Esse colar eu amo de paixão. E eu ganhei de presente da Renata Banhar. A gente foi jantar. Ela tirou do pescoço. Me deu. E eu não elogiei. Eu não elogiei. É que eu tava um dia desmontada. Ela disse... Ai, não gosto de ver você assim tão simplesinho. Aí tirou. Não me acostumo ver você tão simplesinho. Ela tirou e me deu. Esse eu acho lindíssimo também. Ele tem a prata com as pérolas. Eu amo. Enfim, isso tudo que tá nessa caixa aqui. Que são os meus preferidos. Mas tem mais. Tem muito mais. Para tudo pra esse colar, né? Vocês já viram esse colar? Para tudo pra ele. Porque ele é um colar que eu já usei. É um colar que eu amo. Aqui tá os detalhes dele. Olha. É um colar de uma marca chamada Nádia Gimenez. A Nádia Gimenez... Eu nem tô ganhando jabá aqui. Poderia até me mandar umas pecinhas, né? É uma marca de bijus finas de São Paulo. Você pode ver que o acabamento, a fechadura... É tudo muito perfeito. Impecável. Não perde o brilho nunca. E esse colar já saiu até na Vogue. Enfim, a Nádia Gimenez é uma marca bem conhecida. Assim, entre as blogueiras. Enfim, Eliana já usa diversos. De vez em quando, acessório da Nádia Gimenez. Ana Rickman. Tiziane Pinheiro. Enfim, Sabrina Sato. E eu amo esse colar. Gente, eu usei ele já... Inclusive, eu usei no programa da semana passada. E já usei ele no jantar beneficente, que eu fui com a Mara também. Ele é muito lindo. Essa pedraria, que além de tudo, está cravejada em volta de strass. É simplesmente absurdo, absurdo, absurdo de lindo esse colar. Eu amo muito. Essa gargantilha, por exemplo... Essa gargantilha era da tia Sônia. Ela me deu de presente. Que, inclusive, era da loja dela. Era da loja. E quando ela vendeu a loja, eu fiquei com essa gargantilha. E ela me deu. Que eu amo de paixão. Ela é tão linda pra usar com os colares de pérola. Eu acho ela bem vedete, assim. Esse é um outro de pérolas que eu amo. Olha lá. Que tem esses chatons pretos no meio. Acho lindo. Eu amo muito. Esse jogo de pulseiras que eu comprei na Zara. Acho que em 2015, por aí. Eu adoro esse jogo de pulseiras. Ele é de acrílico. Ele é de plástico. Mas eu amo mesmo assim. Essa gargantilha, gente. Ela enrola só de você olhar pra ela. Ela enrola toda. Mas ela tem um acabamento lindíssimo também. E eu amo tanto, tanto, tanto essa peça. Usei quando fui apresentar uma festa no passado. E não usei mais ainda. Mas vou continuar usando. Esse é quase que um bate-enxuga, assim. De vez em quando estou com esse colar. Que eu amo de paixão. E adoro. Ele é lindo. Ele é bem pesado também. Ele é um colar da Le Charme, se eu não me engano. Aquela loja que eu falei pra vocês. Ele tem cristais. Ele tem pérola. Ele tem madre pérola. Enfim. Tem até couro no meio. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Eu amo. Amo demais. Essa gola. Essa gola. Isso aqui, meu amor, dispensa comentários. Olha essa gola de camisa. Você pode colocar em uma camisa sua. Quer dizer, você nem precisa estar de camisa. Isso aqui, ela vai sozinha. Eu quero tentar montar ela pra mostrar pra vocês. Olha isso. Ela é simplesmente toda cravejada. De pedrarias. Ela é muito linda, gente. Muito linda. Vocês estão conseguindo ver? Esse aqui é um artesanato. É quase que um crochê. Um macramê, sei lá. De miçangas douradas. Eu usei no programa especial de Natal. Agora que eu fiz o Chef Show especial de Natal. No fim de ano, eu usei esse colar. Muito lindo. É um dos meus preferidos também. Aqui eu tô mostrando só as coisas grandes, né? As peças grandes que eu gosto. E esse aqui, ele é imenso. É de uma coleção que eu tenho vários. E eles são muito, realmente muito pesados. Porque eles são grandes e eles são muito alegorias, assim, né? Esse aqui, ele é todo de franjas. E ele é todo preto. Ele quase é um colar que não se destaca. Assim, você quase que não entende ele. Quando você vê de longe, mais de perto, ele tem uma beleza. Ele é lindíssimo. E ele é uma coisa bem gostosinha de usar. Bem confortável, inclusive. Esse aqui é outro crochê de miçangas. Esses vidrilhos, assim, né? Olha isso, gente. Olha isso. Amo. Já usei também. Não lembro aonde. Acho que foi no programa. Usei esse colar aqui. E eu gosto muito dele. Esse aqui é antigo. Esse aqui, nossa. AC, antes de Cristo. E eu comprei ele há muitos anos atrás. Já usei pra caramba. E olha como ele continua novo. Eu já dei dica pra vocês lá no meu TikTok de como você preservar a sua bijuteria. Lavando ela, assim, com água, sabão, enxugando. Ela vai te durar muito mais, viu? E esse aqui, eu adoro. Olha que lindo. Ele também, ele tem os pompons de franja aqui. Ele é um colar preto. Lindíssimo. Olha lá. Tá vendo? E é isso. Vocês gostaram? Essas aqui são as minhas preferidas. Aquelas que eu vou pra todo lado com elas. E eu amo, gente. Amo essa minha bagunça organizada de bijuterias. Agora me conta aí. Qual dessas que vocês mais gostaram? Se vocês gostaram do jeito que eu guardo elas nas caixinhas. Tudo bem organizado, né? Me conta se você também gosta de acessório assim como eu. E como você faz pra guardar, pra cuidar das suas bijus. Eu compro bijus bem baratinhas. Mas eu compro umas bijus que são bem caras. Como essa, esse colar aqui que eu falei. Esse é um colar que custa uma média aí de 200 a 300 reais. Não é barato pra uma bijuteria. Porque não é de ouro. As pedrarias é tudo, né? Mas é, às vezes é nome. Às vezes é qualidade do material. Quando eu digo material nobre, não é que é de ouro. É porque não fica, não perde o brilho. Realmente não perde a cor com o tempo, né? Enfim. E aí eu gostei de dividir com vocês aqui. Eu vou até botar mais esse anelzinho, que eu adoro ele. Adoro usar esse anel. Aí vocês me contam se vocês gostaram. Qual que vocês gostaram mais desse meu top mil aqui. Porque foram mil peças, né? Que eu escolhi. E eu volto com vocês lá do cenário. Ai, gente. Ficou horas. Ficou horas ali nos meus acessórios, que eu adoro. Aliás, o momento que eu mais gosto de todo programa, de toda gravação, é a montação, né? A gente chama de montação. A montação. Então aí eu fico montando meus looks. Aí eu digo, ah, esse anel vai dar com essa roupa. Eu adoro isso. É pra mim uma terapia. E você? Me conta qual acessório que você mais gostou. Qual que você menos gostou. Né? Se é assim que se organiza. Se você tem muitos acessórios, assim como eu tenho. São 20 anos de história, como eu contei, né? Então, eu tenho muita coisa. E de coisas assim, de muitos anos atrás, guardado também. Que são bons acessórios que estão durando até hoje. Bom, hoje é dia internacional do abraço. Você sabe por que que hoje, dia 22 de maio, se comemora o dia do abraço? Porque uma vez um australiano chegou no aeroporto. E ele achou que um monte de gente, amigos e família, ia recepcionar ele depois de uma longa viagem. E, chegando lá, uma surpresa não muito agradável. Não tinha ninguém esperando ele. Então, a partir desse dia, ele saiu abraçando as pessoas e distribuindo abraços. Criou o dia abraço free, né? Alguma coisa assim. E aí, ele saiu distribuindo abraços, já que ninguém foi abraçar ele naquele dia. É uma coisa triste que acabou virando uma coisa bem legal. Porque é tão bom abraçar, né? Ai, como eu gosto de receber abraço. Como eu gosto de dar abraço nas pessoas. Às vezes, num abraço, a gente fica quentinho, a gente fica cuidado, a gente fica protegido. Não sei nem falar muita coisa. Um abraço já diz tudo, né? Aliás, na semana que vem eu volto, que eu vou ensinar pra vocês aqui. Uma receita vegana, que estão me pedindo... Ó, faz muito tempo que eu tenho veganos que me assistem, né? Então, eu vou fazer uma abobrinha recheada. Calma, recheio. Carne, será? Não. Mas temos aí várias proteínas que substituem a carne. Aliás, um queijo ralado por cima vegano também, gente. Ah, vai querer perder? Duvido. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, né? Falando de abraço, que hoje é o Dia Internacional do Abraço. Dizem que o abraço, ele é o encontro de dois corações. Ele é a chegada, mas ele também é a partida, assim como ele é uma morada, né? Um abraço é o dizer tudo sem precisar falar nada. Ai, que coisa linda, né? Então, abraço quem tá aí do seu lado, tá? Saia distribuindo abraço, que hoje é o dia. Aliás, não precisa nem de dia pra ter o Dia do Abraço. Abraço todos os dias, né? Tão bom a gente poder ter por perto pessoas que a gente ama pra poder abraçar, né? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Rodrigo Show. Tchau! Próxima estação, Next Station, Anhangabaú. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri